E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com o Alliant Hearts Esse jogo fantástico pessoal, eu estou jogando aqui o modo campanha dele Fazendo um detonado aqui, cara esse jogo é muito bom pessoal, muito bom mesmo Tanto pela história, como a forma de jogar também Esperar essas bombas caírem, aí, vambora Volta um pouquinho, aí, vambora, vambora, vambora Isso, aí, isso Maldito, fugiu Nós temos que pegar esse barão, né? É Caraca, velho, que bonito esse jogo Aperta a TAB Olha que foda Fala da catedral, né? Um pouco mais da história, se vocês quiserem ler Guerra e a economia brasileira, fala um pouco da economia brasileira Cara, eu gostei muito dessa parte Que fala um pouco da história desse jogo Fantástico pessoal, se vocês quiserem ler Opa Ah, não dá para ir na fumaça, né? Vambora, vambora Vai, meu amiguinho, salva ele Vai, meu amiguinho, salva ele Isso, garoto Vambora, temos que ir Cara, o que que dá para fazer aqui? Não dá, velho Tem que chamar mais gente Não dá para chamar mais gente, né? Cara, mas essa cena aqui é triste até, hein? Cara, será que tem que jogar? Tem que jogar? Não, jogar não dá Jogar não dá Calma aí, meu amigo Ah, já sei Tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem mais alguma Ah, já sei, vou colocar nosso cachorrinho aqui Vamos descer isso aqui Fica aí Fica aí Bom, garoto Cara, esse jogo está muito bom, pessoal Muito bom mesmo Ih Esqueci, velho Esqueci de dar esse negócio aqui para o cachorro Vai Esse aqui tem que ficar com o cachorro, ó Então vamos chamar ele aqui Vem cá, vem Vem Fica com você Aí sobe É isso, meu garoto Vamos subir aqui, né? Olha Deixa eu subir esse negócio aqui Que eu acho que ali do outro lado deve ter alguma coisa É, eu acho que não tem nada, não Vem pra cá Esse jogo lembra um pouco aqueles jogos Aquele jogo Brothers Um jogo bem interessante também, pessoal Vem aqui, meu amigo O que você quer? Tem alguma coisa? Por que ele ficou meio querendo latir? Precisa de mais gente Ah, tem que achar essa menininha? Eu acho que vai ver Ela está aqui Eu acho que ela está aqui Eu acho que ela está aqui Deve ter alguma coisa pra cá. Deve ter. Olha! Interessante. Vamos subir aqui. Ih, tem que salvar esse cara, hein? Vamos dar um jeito de salvar ele. Cara, tem que dar um jeito de pegar aquele negócio ali. Não tem que dar um jeito de salvar ele. Pronto. Ah, já sei agora. Vou salvar o cara agora. É só coitar aquele negócio. E mandar o cachorrinho pegar ele. Aqui. Pega esse negócio aí, meu amigo. Pega esse negócio aí, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. É isso. Agora podemos descer, né? É, meu amigo. Será que está tendo aquelas bombas ainda? Vamos embora. Por onde você passou, hein, meu amigo? Ih, o cachorro estava bravo, hein? Será que está acontecendo aqui? Vixe. Nossa, o que é isso? Ah, já sei. Já sei. Já era. Aí, joga aqui. Isso. Aí eu vou apertar aqui, ó. Subi um pouquinho. Aí, isso. Agora é eu. Já era. Aí, joga aqui. Que doido. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Aqui tem que saber o que fazer aqui também, hein. Olha, tem alguma coisa a ver. Joga aqui, joga. Joga aqui, joga. Vou esperar ele jogar. Já era. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Ai, ai, ai. Esse aqui é meu. Agora eu vou acertar, hein. Aí, foi certinho. Isso, joga aqui. Isso, joga aqui. Olha isso, meu filho. Foi. Já era. Olha, o piloto é o... É o cara lá, velho. Nossa. Que doido. Será que vai acontecer? Será que a gente terminou um capítulo? Ah, vamos começar o capítulo 2, pessoal. Vamos lá. Nove meses antes. Ana estava tentando ser veterinária quando a guerra se tornou. A loco. A loco. A loco. A loco. Tem alguma coisa aqui Agora nós vamos jogar com a Ana Opa Quase acertei a pomba Vem cá pomba, vem Ah, tem que esperar ela chegar aqui próximo Ah, isso Ela é veterinária, mas estava batendo a pomba O que é isso? Olha Aqui fala um pouco da história, pessoal Vou deixar Tinteiro Nada demais, os fatos Que doido, bem legal, pessoal Se vocês quiserem ler, é só O que você quer, menina? Olha o louco Eu quero observar tudo aqui Já sei Isso aqui dá Aqui não Tem que achar alguma coisa pra descer Achamos um jornal Opa, peraí, peraí Tá, já sei Precisa de um quadrado, né? O quadrado está aqui Tá, o carro já baixamos Agora precisamos da água ali Quem sabe mais pra trás O que tem O que está acontecendo aqui? Deu certo Não, era difícil Não, era difícil Essa aqui não dá aqui, tá? Esse aqui dá no carro Quer ver? Precisa de água Ah, esse aqui dá, ó São vários Aí vamos pegar a água E vamos colocar aqui É isso Que doido Eita, eita Nossa Que troço Tu louco Vamos passar aqui no meio Nossa Não, não, não O que é isso Galera Sai Ué, ué, ué O que aconteceu? Ah, eu encostei no carro lá Que doido Que doido, pessoal Não Esses carros aqui Não são parceiros não, hein Nossa Nossa Eu gosto sempre de colocar no meio Porque aí dá tempo Certinho Nossa Ae, conseguimos Ae, conseguimos Nossa Nossa Não, 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 não Não, não, não Isso! Pronto! Que doido, pessoal! Que doido, pessoal! Nossa, a história desse jogo é fantástica, pessoal! Que doido, pessoal! Vamos embora! Está para cá? Vamos lá! Calma! Vamos dar uma olhada aqui! Vai ter que amputar esse cara! Não! 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 Ei! 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 Nossa! Ali... Pronto! Pronto! Acho que deu certo, hein? Hehehe! Pegar esse negócio aqui vai que a gente precisão! Opa! Já sei! Que doido! Eu sei onde tem água, peraí! Calma, meu amigo! Vou te salvar! Tem que ir lá fora! Tem que ir lá fora! Calma aí! Que eu sou só uma pessoa, hein? Calma aí! Calma aí, senhor! Vou levar esse aqui para aquele cara! Olha! Aqui fala um pouco! Bem legal! Bem legal, pessoal! As histórias! Vou levar para esse cara! E isso, meu filho! Agora vamos falar com esse cara aqui, ó! Vamos ver se aqui tem alguma coisa! Olha só! Olha só! Ele ia passar por aqui sem saber que tinha esse negócio! Deixa eu ver se tem aqui atrás alguma coisa! Olha! Dá para pegar aquele serrote! Já sei! Aguenta aí, meu filho! Cadê o serrote? Cadê o serrote? Aqui! Vai com calma aí! Sou só uma pessoa aqui para cuidar de vários! Vamos! Vai que alguém precisa disso aqui, né? Calma aí, calma aí! Hum... Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Está aparecendo! O que ele fala um pouco? Os objetos... Acho que não tem mais nada! Tá, vamos continuar! Sobe aí! Tá, tá certo! Tá, tá certo! Aguenta aí, meu filho! Aguenta aí, meu filho! Você não tem um cara que ele sofre de mim! Que ele sofre de mim! Agora eu tenho que... O que é que ele sofre de mim? Que ele sofre de mim! Vai levar essa cruz ali pro cara! Dê que ele sofre de mim! O que é que ele sofre de mim? O que é que ele sofre de mim? Eu vou levar isso aqui para o cara ali Calma, meu filho Tem muita gente que precisa, não é só você não Acho que tem mais gente aqui Ué, o que você estava fazendo aí, meu filho? Os caras já estavam achando que você estava morto? É, os caras acharam que você já estava morto, hein? Aqui já foi É, eu acho que agora é só seguir Eita, doido Acho que já acabamos, né? Por aqui Tem alguma coisa? Para falar com esse cara, será? Ah, aqui, ó Calma, meu filho Confia Aí, ó Já era Salvamos o cara aqui Nossa Não tem nada que não... Aqui fala um pouco sobre a cidade Tecnologia em serviço Se vocês quiserem, podem ler aqui, pessoal Bem, galera Vou ficar por aqui Mais um episódio desse jogo fantástico Está muito bom mesmo, pessoal Muito bom Bem, se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei Se não é inscrito no canal, se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo, pessoal Que vai ajudar muito, muito o meu canal Aí, visitem a página TW YouTubers PT Que é uma página destinada a jogadores Total War E YouTubers Total War de língua portuguesa, pessoal O link da página Está na descrição desse vídeo E também tem o vídeo que o Oivo fez Para tirar um pouco Dúvidas sobre essa página Bem, é isso, pessoal Vou ficar por aqui Valeu Falou Até mais É isso, pessoal Tchau